Você está no Estação Notícia, uma locomotiva de informações. Próxima parada, Estação, Estação Política. E terça-feira foi aprovado pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, PEC, que proíbe a instituição de pedágios ambientais em municípios de Santa Catarina. E quem está à frente desta PEC é o deputado do projeto, é o deputado Ivan Ates. Boa tarde, deputado. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da estação. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É mais um passo dado em relação aos pedágios ambientais? Foi uma luta aqui na Assembleia Legislativa, está praticamente completando agora um ano e meio, de convencer os deputados que os catarinenses já pagam demais, né? E de que, na prática, quem paga esses pedágios ambientais são as pessoas que não têm relação nenhuma com o município e de que os munícipes, eles não sentem de verdade nenhuma mudança em relação a essas cobranças. que as prefeituras têm utilizado da arrecadação dos pedágios, né? Pra poder fazer pagamentos que já estão inseridos, por exemplo, na manutenção da cidade, como, por exemplo, a iluminação pública, a manutenção de lixo, outras atividades que não têm relação nenhuma com as taxas ambientais. Mas, bombinhas, quem vive em bombinhas, quem vive em organização fomos, pode perceber que mudança alguma houve, né? Mas muito dinheiro entrou no cofre da prefeitura. Bom, se a Comissão de Meio Ambiente e Turismo aprovou, já é um aceno muito grande, até porque é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Que é o meio ambiente, que é o turismo, né? Agora, qual é que é o andamento, o trâmite normal? A Assembleia Legislativa agora terminou a PAC interna, o projeto de PEC passou por todas as comissões, todas elas, eu queria deixar claro, foram aprovadas por unanimidade, até agora a gente não teve nenhum voto contrário em nenhuma das comissões, nenhum deputado se manifestou em defesa da TPA aqui nas comissões, e agora a PEC está pronta para ser votada em plenário. Ela precisa de 25 votos favoráveis e, se nós aprovarmos a PEC, ela é automaticamente sancionada. E se proíbe, então, a cobrança de qualquer tipo de pagamento para acesso aos municípios. Não é só a taxa ambiental, né? Qualquer outro tipo de taxa. Nós já sabemos, por exemplo, que no oeste do estado de Santa Catarina, já estava se cobrando, querendo cobrar uma taxa para acessar a cidade de Tresitilhas, Itá, também tem informação, nós temos informação de Garopaba, temos informação de Itapuá, o Florianópolis também estava discutindo a cobrança de uma taxa de acesso para quem não era da ilha. Então, com a aprovação da PEC, e se os deputados entenderem que ela deve virar texto constitucional, esse tema vai se acabar em todo o estado. Deputado Ivan Nates, boa tarde, é Gerson Felipe aqui quem fala. Os prefeitos das cidades de Bombinhas e governador Celso Ramos, eles foram procurados para comentar essa alteração e disseram que não seriam afetados pela PEC. Você concorda com eles? Desde o início, né, eu tenho falado que isso aí é um grande negócio. Isso aí é um grande negócio para a prefeitura, para o prefeito que não presta contas, para a gente que quer fazer negócio, que quer colocar empresas dentro dos seus municípios para ganhar dinheiro. Quem é de Bombinhas, quem é de governador Celso Ramos e tem um pouco de razoabilidade, tem que concordar comigo. Até agora, quem ganhou dinheiro com essas TPAs foram as empresas que exploram o serviço. Se você olhar lá no custo, você vai ver que a grande parte do dinheiro arrecadado pela TPA é entregue para essas empresas. E essas empresas, elas têm tempo político. Essas empresas, elas têm amizades dentro do governo. Essas empresas, elas são muito próximas de partidos políticos, de gente que comanda a cidade, de partido político que comanda a cidade. Então, isso é uma verdade. Deputado, dê um cortezinho aí, dê uma melhoradinha na sua posição, só para complementar esse raciocínio aí. Estou parado aqui, já estou... Ok, ok, voltou. O que acontece? O que a gente nota é que há um vínculo político, partidário e prefeitos, né, com os gestores dessas empresas. Na tabela de custos, se vê que quem ganhou dinheiro até agora com essas TPAs foram as empresas que exploram o serviço. E essas empresas que exploram o serviço têm ligação política partidária com os prefeitos. Inclusive, nunca foi negado aqui na Assembleia, né? Um, por exemplo, um dos donos da TPA de Bombinhas foi coordenador político, né, da deputada Paulinha, que é a prefeita que instituiu a TPA. Ah, isso é fato, não tem como negar. Então, há um envolvimento grande dos donos... Está dando ruim na ligação. O dinheiro vai para a política partidária. Isso aí a gente tem que acabar. Daqui a pouco a gente tem que abrir uma CPI, né? E falar em CPI, né, já vou pegar um ganchinho aqui, porque o tempo está passando rapidinho, já é uma e vinte e dois. Como é que está o andamento da CPI dos respiradores? Ah, a CPI teve uma reunião importante hoje, né? Nós disse que a CPI... O tratamento do controlador-geral do Estado, Luiz Felipe, ele disse que... Ele tem dito à CPI que não acompanhou, que não sabia, que não viu, quando ele tinha a obrigação de acompanhar, de saber, de ver. Ele também não tomou nenhuma atitude, né, para corrigir os equívocos que aconteceram na compra dos respiradores. Estão na reunião de hoje. A CPI aprovou o afastamento do Luiz Felipe. E a CPI continua trabalhando. Nessa feira tem depoimento do secretário de Estado, o Amando Júnior, que chegou agora e já está até o pescoço de problemas, né? Então, a cada dia que a gente, cada enxadada que a gente dá, sai um monte de minhoca, né? E a gente tem que estar correndo atrás para entender o que está acontecendo. E o governador? Será ouvido? De que forma será ouvido? Nós estamos aguardando, né? O presidente da Assembleia, o deputado do... Deputado do Sérgio Lima, o presidente da CPI, o deputado do Sérgio Lima já expediu o ofício para o governador, a fim de que ele informe como ele pretende ser ouvido. Ele disse pela procuradoria que pretende ser ouvido por escrito, né? É um direito que ele tem. Mas nós gostaríamos muito que ele viesse à CPI conversar conosco, né? Falar cara a cara com os deputados, falar com os catarinenses. Afinal de contas, ele não deve só explicação aos deputados, ele deve explicação à Santa Catarina. Quem quer ouvir as explicações dele é Santa Catarina. E não pelas entrevistas de jornal que ele está dando agora, pelas entrevistas de TV. O que a gente quer, de verdade, é que ele converse conosco. Converse no olho, no olho. Venha conversar com os deputados, venha explicar pra gente o que aconteceu. Agora, é uma decisão dele, né? De responder por escrito. Mas nós gostaríamos muito de conversar com ele frente a frente. Ok. Deputado Ivan Atos, que é o relator da CPI dos Respiradores, também à frente do projeto em relação à cobrança dos pedágios ambientais. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Muito obrigado pela oportunidade. A respeito dos pedágios ambientais, eu queria só fortalecer. Essa semana, a Câmara de Vereadores de Bombinhas, ela rejeitou, por maioria, o requerimento da Câmara de Vereadores à Prefeitura pra que ela prestasse contas do dinheiro que a arrecadou com a TPA. Só pros teus ouvintes terem uma ideia. Se a Câmara, a força política da Prefeitura, dentro da Câmara, vota contra a prestação de contas, que a Câmara tem obrigação de fiscalizar, aí, por aí, se resume o que é, né? De verdade, a TPA dentro dos municípios. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição e, pro bem de Santa Catarina, nós estamos trabalhando aqui. É isso aí. Transparência é o que a gente quer. O povo de Santa Catarina, cada município, Brasil, transparência é o que a gente quer. Enquanto não tiver transparência, sempre há algo a ser investigado, infelizmente. Você está no Estação Notícia.